Normalmente eu não faço isso sozinha, eu estou sempre com a ajuda de uma cuidadora. É bem complicado para mim, porque eu tenho os braços mais fracos e o quadril bem pesado. Mas vou tentar aqui para ajudar vocês a ver como é que é essa transferência. O que acontece nessa cadeira, nas vezes que eu passo faz meninas? Essa barra aqui que tem com os meus pés, ela prende o pé que está mais longe do local onde você quer transferir. E a gente usa o sapato ou dá um trabalhinho, né? Então o que eu faço quando estou com um ajudante? Eu ponho esse pé para frente ou ponho em cima da barra. Ou cruzo ele junto com esse aqui, cruzo assim, junto com o direito. E aí dá tudo certo. Eu vou tentar transferir, porque eu não tenho que transferir já com ele para frente do jeito que eu faço com as meninas. Mas acaba que só com o apoio do pé direito eu não dei conta, porque acaba que o peso fica muito pesado o pé esquerdo e eu vou acabar tomando para frente. Então eu agora vou tentar transferir com os dois pés apoiados, vamos ver se a barra vai me atrapalhar ou não. Pode ser que eu não transfira tão legal porque eu realmente não faço isso no meu dia a dia. Eu estou fazendo isso para vocês aqui, tá? Eu já puxei bem o meu bumbum para frente para facilitar a minha vida, já que eu não tenho o costume de fazer isso todo dia, né? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Aqui deu certo, tá vendo? Aí agora eu tenho que fazer um jeito de voltar para o meu ponto. Gente, isso é porque eu não tenho nenhuma habilidade em passar sozinha, tá? Mas, ó, deu certo. O que aconteceu? Tá vendo ali que o pé ficou preso ali por causa da barra? É isso que acontece. Então, assim, talvez você tenha mais costume, possa nessa hora aqui pegar o pé. Eu normalmente não faço isso sozinho, então eu não sei nem o que eu faço a partir daí. Mas eu já vi outros cadeiros fazendo o seguinte, eles põem os braços aqui embaixo do joelho e caem para trás. No caso, eu tenho a perna tão pesada e tão grossa que o meu peso todinha que eu não consigo puxar para trás. Mas, ó, não atrapalhou a ponta de ser impossível me transferir, não. E nem tirou o sapato. Então, acho que para você que já tem o costume de passar, deixa bem mais fácil. Então, tá, o que vocês acharam da minha transferência? Dá uma nota aí. Acho que eu mereço uma nota 5, 6, né? Tchau, gente. Até a próxima.